Na noite desta quinta-feira, 12 de janeiro de 2023, faleceu a cantora Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley, aos 54 anos de idade. Ela foi encontrada inconsciente na parte da tarde pela sua empregada, que chamou o resgate. Os paramédicos que chegaram em sua casa, na cidade de Calabasas, estado americano da Califórnia, constataram que ela havia sofrido um ataque cardíaco. Foi levada ao hospital e internada, mas não resistiu. Lisa era a única filha do famoso casal Elvis e Priscila Presley. Há nove anos, resolveu seguir a carreira de cantora, assim como o pai. Lançou três discos entre 2003 e 2012. Seu primeiro trabalho, To Only Make Concern, chegou a se tornar o quinto mais popular nos Estados Unidos. Em seus relacionamentos, Lisa foi casada com o ator Nicolas Cage e com o rei do pop Michael Jackson. No casamento com o músico Danny Colg, ela teve dois filhos, a atriz Riley Colg, que participou inclusive de Mad Max, Estrada da Fúria, e Benjamin Colg, que tinha uma semelhança espantosa com o avô Elvis e que infelizmente tirou sua própria vida em 2020. Com o músico Michael Dean Lockwood, teve duas outras filhas, as gêmeas Finley e Harper. Deixe sua homenagem a Lisa Marie Presley aqui nos comentários. O vídeo continua com a sua participação. Deixe seu like também e se inscreva aqui em Rocklogia para mais vídeos sobre rock. Outras sugestões de vídeo devem estar aparecendo aqui na sua tela. Escolha uma e continue conosco. Obrigado por ter assistido e até a próxima.